tudo bem tenho aqui essa equipe aqui ó é a primeira vez que ofereceu a tem anos que ela tá comigo é uma nobílior com arquidia híbrida anos anos que tem essa planta olha o estado dela no enraizamento tudo será sete e oito anos e só agora que foi florescer a gente já tá bonito ali e aqui ó olha que lindo que tá das enciclis tem um monte tudo florescidinho aqui tá abrindo mais coisas também cai umas mudinhas eu vou amarrando ali vão ficando e vai vindo vai devendo um só parei de ficar meio mix assim acho legal aqui aqui tem alguma coisa para mostrar a que eu já tenho aqui ó olha que maravilha parece mais também aqui e aqui aqui está aqui isso aqui está lindo então é isso, o excesso de chuva faz que vamos rápido aqui dentro do álbum já foi rapidinho mas é a natureza um abraço, deixa eu deixar um like